Os presidentes de Cuba, Raul Castro e do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, reafirmaram o compromisso na luta contra o capitalismo. No Palácio da Revolução, os governantes revisaram as relações bilaterais e conversaram sobre a política mundial. Momentos antes, o governante iraniano colocou uma oferenda de flores no monumento ao herói nacional José Martí.